Deputado Raimundo Gomes de Maço, presidente da Comissão da Agricultura da Câmara. Eu pergunto ao senhor como é que está a questão da seca hoje que está atingindo o Brasil, né? Sem soma de dúvida, nós estamos em calamidade. Já quase bilhões de brasileiros estão sendo afetados diretamente por esta área. Com certeza vai ter reflete no PIB nacional, até porque o último PIB, o crescimento deveu ser algo negrócio. E nós tivemos com o Ministério da Agricultura para fazer com que o Ministério da Agricultura sensibilizar a série econômica para renegociar as dívidas, o crédito rural. Isso o Ministério já enormatizou uma portaria e nós conseguimos aprovar na comissão e pedimos o apoio de todos os líderes dos partidos da Câmara para nós fazermos uma comissão geral. O que é a comissão geral? Você transforma o plenário da Câmara, convocando as autoridades, convocando os segmentos do agronegócio para um debate, para ver se nós possamos ter uma estratégia nacional. Pode ser que agora o Nordeste seja ouvido, porque sempre antigamente seca era só no Nordeste. Hoje, só o Rio Grande do Sul já tem 356 municípios de estado de emergência. Então, vários municípios do Centro-OEF e do Sul estavam sendo afetados. Só a diminuição da safra de grãos em toneladas, já são 20 milhões de toneladas de soja que já foram perdidas. Isso tem reflexo no óleo, vai ter reflexo no biodiesel, vai ter reflexo no etanol, vai ter reflexo na produção de milho, vai ter reflexo em toda essa cadeia produtiva que nós precisamos ter de funções. O governo precisa ser ágil, não pode ficar protelando. Até porque os municípios do ano passado, que foram atingidos por este ágil, foram atingidos por as secas e pelas enchentes, eles nem receberam os recursos. Não pode ser assim. Então, a área econômica tem que estar sensível. Por isso que todos os rios apoiaram essa nossa proposta de fazer essa comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. Em termos práticos, já prorrogaram as dívidas, as dívidas dos agricultores. Essa mobilização aconteceu, nós tivemos com o ministro, o ministro teve com a área econômica para que tivesse esse sinal de negociar para 2013. Porque é injusto. A gente não tem a produção e está lá, o Ministério Público está lá, o Judiciário querendo tomar a terra, está lá os bancos querendo tomar a terra. Coas milhões de hectares não existem hoje que os bancos se apropriaram e são abandonados. Nem para a reforma agrária cede. Então, isso a gente precisa normatizar de uma vez por todas.